Travessia tem poucos meses no ar, mas até lá precisará desatar alguns nós que se formaram ao longo da trama. Quem lista cinco mistérios inconclusivos é a editora Fernanda Lopes. Será que Glória Pérez vai resolver tudo isso até o fim? Primeiro tem a questão da Cidália. O que a Cidália está fazendo ali? A gente lembra que no comecinho da novela existia uma certa atmosfera de segredo, de algo obscuro que talvez pudesse estar envolvendo a Cidália. A gente pensava, será que ela tem parentesco com alguém? Será que ela tem interesse em alguém? Um interesse romântico ou um interesse financeiro? Enfim, o que aconteceu foi que conforme os capítulos foram passando, a Cidália foi ganhando cada vez menos destaque, cada vez menos importância, foi ficando ali realmente só como uma assessora do Guerra. Ao mesmo tempo, a atriz Cassia Kiss ganhou mais destaque na mídia por questões que nada tem a ver com a novela, por questões pessoais dela, opiniões políticas que desagradaram boa parte do público. Ou seja, enquanto a Cassia Kiss ganhava destaque, a Cidália perdia destaque na novela. E aí, até agora, a gente não sabe se realmente ela ainda tem algo a revelar ou não, se ela é só uma secretária, uma personagem coadjuvante ali. Temos aí um segundo mistério, que é sobre Guida e Leonor. Guida e Leonor também, no começo da novela, prometiam muito mais confusões, muito mais tretas do que elas de fato têm entregado até então. A Guida fica basicamente ali nas confusões dela com o Moretti, agora namorando o Guerra, mas ainda cheia de confusões com o Moretti, que é o ex dela. E a Leonor ficou mais nessa questão do Kaique, do relacionamento dela com o Kaique, e se tornou uma personagem também bem coadjuvante, que fica basicamente trocando umas sofocas ali com a Tia Cotinha. Porém, no início da novela, a gente chegou a ouvir alguma coisa, de alguma rusga delas, algum problema das duas irmãs, que se relacionava com a morte da mãe delas. Mas esse mistério, essa trama realmente não foi mais explorada, a gente não sabe se virá a ser explorada, o que a gente pode esperar aí de Guida e Leonor. Até então, essa questão parece que ficou no passado delas, elas nem tocam mais nesse assunto. Temos aí agora um outro grande mistério, que é sobre Ari. É uma questão que também vem desde o começo da novela. Ari é mocinho ou vilão em travessia? Desde o comecinho, ele parece ser um personagem bem contraditório, né? A gente viu que ele abandonou a família lá no Maranhão e foi para o Rio de Janeiro para ficar com a filha do maior inimigo dele. Aí a gente pensa, isso é contraditório ou é planejado? Porque aí a gente tem visto desde então que o Ari está bem gostando, né? Da vida luxuosa que ele tem levado. Ao mesmo tempo, ele tem agido contra o Guerra pelas costas. A gente viu que ele deu o golpe, agora ele está quase se revelando. Mas ainda não, porque a gente ainda não sabe quais são as verdadeiras intenções do Ari. Se ele quer somente derrubar essa questão das licitações em relação aos casarões maranhenses. Se ele quer mais, se ele quer derrubar o Guerra por alguma outra questão, por alguma outra vingança dele. Ou se ele simplesmente gostou da vida de Rico e quis unir as duas coisas, né? Que é ficar com os bens do Guerra e da Kiara, ao mesmo tempo em que destrói os objetivos dele de acabar com os casarões. A gente não sabe exatamente ainda quais são os objetivos do Ari e os sentimentos do Ari em relação a tudo e a todo mundo na novela. Se a gente vai descobrir isso ou não, o tempo dirá. Dora Pérez dirá, esperamos que ela nos diga. Temos ainda também a questão do parente misterioso da Brisa. Essa é uma questão que a autora está aí instigando os telespectadores toda semana com uma ou outra dica sobre isso. O que a gente sabe é que tem uma cigana que falou pra Brisa que tem um parente dela que está por perto. Só que a cigana deu uma informação meio completa. Ela não falou se é um irmão, se é um pai, se é uma mãe, se é uma tia, se é um primo, não falou nada. Tem uns testes de DNA rolando aí em travessia. A gente está no aguardo pra saber quando esse parente misterioso da Brisa vai aparecer. Muita coisa indica que pode ser o Guerra. Seria mais interessante pra novela, até pra dar um grande nó na cabeça do Ari. Pensando que ele saiu lá de mandar a Karu pra ficar com a filha do maior inimigo dele. Sendo que ele já estava com a filha do maior inimigo dele. Seria uma solução curiosa e interessante pra novela. Mas a gente não sabe ainda o que Glória Pérez vai nos entregar em relação a isso. E aí temos o quinto mistério, que talvez seja o mais importante. Que a gente está esperando desde a primeira semana de travessia pra ser revelado. Que é o fato de Moretti e Kiara serem pai e filha. Até então só quem sabe disso são Guerra e Cidália, se não me engano. Mas é isso. Os dois, né? O pai e filha não fazem nem ideia desse parentesco entre eles. Já apareceu o falso filho, mas também desapareceu rapidamente. A gente não sabe ainda quando e como essa revelação vai chegar ao conhecimento de todos. Aguardamos ansiosamente por isso. E aí? Será que Glória Pérez vai resolver esses pontos até o fim da novela? ou teremos um folhetinho encerrado com pontas soltas muito em breve? E curte seu palpite aqui nos comentários. E continue acompanhando o Notícias da TV pra saber tudo sobre novelas, famosas e bastidores da televisão. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus